E agora uma situação inacreditável. Um vídeo divulgado esta semana nas redes sociais mostra uma criança chutando, derrubando vários objetos em uma escola municipal de Macaé. Em apenas uma página do Facebook, essas imagens já foram compartilhadas mais de 100 mil vezes. O caso já está até sendo investigado. Vamos ver. O caso aconteceu esta semana na escola municipal Paulo Freire, em Macaé. A criança que protagoniza o vídeo possui apenas 7 anos de idade e já vem apresentando comportamento agressivo há dois meses. Tudo aconteceu aqui na sala dos professores. De acordo com a escola, a instituição realiza constantemente reuniões particulares com os pais dos alunos. E a mãe da criança em questão não teria comparecido a uma dessas reuniões, o que pode ter desencadeado a atitude violenta do menino. Ele é atendido pelos profissionais que a gente tem na escola, de apoio, como orientador escolar, e tem conversa, direção. A gente já estava numa situação onde a mãe já tinha sido comunicada, ela já tinha vindo à escola. A situação já estava numa forma que poderia, não precisava ter culminado daquele jeito. A direção geral da escola foi afastada e o secretário municipal de educação de Macaé, Guto Garcia, esteve hoje, durante toda a manhã, se reunindo com profissionais da unidade para garantir que todas as providências necessárias sejam tomadas. Ontem foi uma equipe de assistentes sociais na casa do aluno conversar com a família, nós não conseguimos falar com a mãe. Hoje teve uma equipe aqui na escola de psicólogos, psicopedagogos, para verificar o aluno não veio na escola. Logicamente, com tudo que está acontecendo também, é normal que a mãe esteja querendo preservar o seu filho. Mas, semana que vem, o mais rápido possível, nós vamos dar um atendimento, um atendimento especial a esse aluno. Eu acho que a Procuradoria, a partir de agora, ela tem que detectar quem é que gravou, por que gravou, quem compartilhou. Bem, eu assisti a esse vídeo, claro, está errado. Exporam a imagem dessa criança nas redes sociais. Isso aí é um absurdo, isso tem que ser investigado, não poderia ter acontecido. Agora, o que acontece hoje em dia é que o educador, ele fica realmente de mãos atadas. Ele não sabe o que fazer, porque qualquer intervenção poderia ser interpretada da pior forma possível, né? O que fazer com uma criança quando ela fica nesse estado. Agora, eu passo a responsabilidade para os pais, né? Para a mãe, para o pai, para a família, porque a educação começa dentro de casa. Limites têm que ser impostos, porque imagina só, se com sete anos de idade, essa criança já reage a qualquer tipo de problema que ele tenha tido na vida dessa forma, com tamanha truculência, com tamanha violência. Imagina quando ele chegar aos 10, aos 12, aos 15 anos de idade. Vai fazer o quê? Vai dar na cara do professor? Vai agredir o professor em sala de aula? De aula, vai agredir os pais em casa? Então, assim, limites têm que ser impostos, né? Tem que haver uma solução para que ele não continue tomando esse tipo de atitude. Tchau, tchau.